Felipe, uma questão que quer dizer, meio nesse caminho de onde você quer chegar com o som, questão de estética. Porque essa é outra coisa relevante e interessante, que eu lembro a gente conversando isso, que dependendo do tipo de música, dependendo do estilo, dependendo do trabalho, o teu approach, a maneira como você vai chegar e vai usar os seus equipamentos para criar uma sonoridade é diferente. Acho que seria uma coisa super interessante para você falar. Olha, isso é uma coisa que, no caso do engenheiro de masterização, muito importante é ele ter um conhecimento de cada estilo. Às vezes acontece muito que tem um engenheiro de masterização especial em rock and roll, ou de jazz, ou de pop, ou de eletrônica, enfim. Mas eu acho muito importante você entender que cada estilo pede um certo... Você nunca vai masterizar um disco de jazz, no mesmo que você vai masterizar um disco de hip-hop, por exemplo. Porque já o jazz, o bumbo, enfim, ele já não tem tanta função de impacto no jazz como um hip-hop tem. Então o tratamento que você vai dar para os graves, nesse caso, para um estilo mais de música eletrônica, nesses que pedem mais, vai ser completamente diferente. Então, você pegar... não dá para você ter um preset, entendeu? Você tem que reagir de acordo com o estilo que você está trabalhando, entender a emoção que está querendo ser passada, e tentar, se tiver bom já a mixagem, não interferir nisso. E se não estiver lá, você tem que tentar chegar lá no som, buscando... no fundo é emoção, né? Sim. Uma música que não te merece... uma música que faz você dançar. Ela tem que ter um impacto nos graves e nos mais agudos também, porque ela tem que ter uma energia. Uma balada, por exemplo, ela vai ser tratada de uma outra maneira, porque ela não quer, talvez, te colocar para dançar, ela quer uma coisa mais íntima. Então você tem que ter esse tratamento, tem que ter esse controle de mais uma cultura musical para entender o que cada estilo pede para você poder chegar lá, né? Enfim. Eu acho que uma outra questão interessante de a gente tocar é a questão da dinâmica, que está muito relacionada, quer dizer, na mixagem, a performance, mas principalmente a masterização, né? Porque a gente tem... existe até uma tendência de mercado de querer tudo o mais alto possível, né? Você tem tudo, tem muita presença, na hora que você põe o CD, ele já vem e existe uma pressão no próprio mercado que os outros CDs são num volume alto, você não pode ter um outro CD que o volume está mais baixo. Sim. Mas eu sinto que, às vezes, nessa tentativa de criar uma pressão, a gente aperta tudo, você tira uma dinâmica que... É, é você tentar colocar o máximo de atum na latinha, né? Entendeu? Então você tem lá, né, isso aqui de dinâmica para você trabalhar, né, as dinâmicas de forte... E aí você vai indo, né, aí tem um teto, né? Esse teto não vai aumentar o teto, Então você acaba indo que vai achatando, por isso que você tem... As ondas, né, se você analisar num programa digital as ondas, elas são uma salsicha, né? É, é enlatado, né? Virou uma coisa enlatada, mas... Eu acho que, assim, é... Existem estilos que permitem isso, que é preciso ter isso. Né, você tem um disco eletrônico, um disco até de rock, que seja muito dinâmico também, acho que ele não tem um impacto. Certo. Mas o problema é que... Esse tipo de trabalho tem que ser uma decisão artística também, não uma decisão somente porque tem que ser alto. Sim. Entendeu? Um disco como o de vocês, ele não pode ser achatado, porque você tem momentos onde... Você quase escuta e tem momentos que está todo mundo tocando, os ataques dos metais, enfim... Se você comprimir muito esse tipo de arranjo, você vai perder esse impacto emocional, que é a que você escreveu. Sim. Você não escreveu lá, fortíssimo, não sei o quê, e eu chego na masterização, ah, não achei que é fortíssimo. Entendeu? O fortíssimo é igual o pianíssimo. Não, é o pianíssimo. Então fica aquela dinâmica, que é ter dois dBs no máximo, entre o piano solo lá baixinho, e o ataque dos metais todos juntos, todo mundo dando as percussões. Então, é... Isso é uma coisa que é perigosa, né? Então, explicar para quem... Mas eu não sou contra um disco alto também, bem feito. Sim. Só não pode ser alto por ser alto. Sim. Se você conseguir fazer um disco alto com impacto e qualidade, esse é uma... Normalmente é o desafio de uma boa masterização. Se é objetivo ou é o volume, é você conseguir o máximo de transiente com maior volume sem perder os transientes de bateria, no caso, que são os primeiros a tendência... Sabe uma coisa que essa questão do volume também me lembra muito a... E me faz pensar em aonde as pessoas escutam? Ah, tem um lance dessa também... Começou, né? Pelo... É... A coisa do ruído geral da cidade, o cara ouvindo o carro, então, um som mais comprimido, ele... Ele... É... Vai conseguir traduzir melhor em certos... É... É... Alto-falantes menores, enfim. Hoje em dia... O pessoal vê no celular, né? No celular, entendeu? Então, assim... Hoje em dia é a coisa que a gente... Esquece essas caixas, a gente coloca um iPhone aqui no meio, liga... Liga os equalizadores aqui, a gente vai masterizar no iPhone, entendeu? Enfim, é uma coisa que é um problema hoje, né? Que... É... Estamos na era talvez mais avançada de... De possibilidades de qualidade sonora, mas o meio que a gente entrega o trabalho, no caso do MP3, ou o formato ISA do iTunes, é... Não é... É muito pior do que o que a gente trabalha originalmente. E são escutados em... Em headphones... Qualidade discutíveis. Uhum. E no telefone, mono, enfim, sei lá... Sabe? Então a gente faz todo um trabalho de captação, em alta resolução, todo um trabalho pra acabar sendo entregue no pior formato de todos os tempos, né? É muito louco isso. Então, assim, existe um... Sim. Porque eu imagino que você não gostaria que ele... Que ele tá ouvindo do jeito que ele tá ouvindo. Não. Mas e é até engraçado porque eu penso que a escolha que a gente fez e que você fez pra masterização do CD, na minha opinião, ela é ideal pra um sistema que a pessoa tá na casa dela, ela põe no aparelho de som, ela põe nos monitores, ou ela põe um fone de ouvido, é ideal porque você tem... Ela tem uma pressão, ela tem uma presença, e ela tem um contorno dinâmico que você consegue ouvir as coisas pequenininhas e você acompanha. Mas é difícil, por exemplo, às vezes pra você ouvir no carro. É, porque é por causa de dinâmica, né? Exatamente. Aquilo que é uma grande vantagem dentro de um ambiente sonoro ideal, ou um ambiente sonoro que realmente privilegie todos os aspectos musicais, num ambiente do dia a dia, que não é, que tá muito longe do ideal, acaba tendo um efeito contrário, né? É muito louco. Por isso que existe também, não no caso do estilo de música que você faz, mas existem masterizações do single, por exemplo, que talvez ela é diferente do CD, né? Porque ela vai pro rádio, né? Então existe... Até uma questão, às vezes, de mixagem de a voz mais alta pro rádio, tem algumas coisas que algumas pessoas fazem, outras não, né? Mas esse lance do single também vem historicamente pra ter exatamente não só um tempo de duração pro rádio, que às vezes a música do disco ela tinha cinco minutos, e o rádio que é três minutos, sei lá. Então eles começaram a editar, na época cortavam a fita e tal, faziam os singles de vinil, né? No formato que agradaria a rádio, né? Daí que veio a coisa. Então, é uma questão de escolha que tem que ser feita, que tipo de mercado você quer atingir. Acho que no caso de vocês, talvez a pessoa que vai ouvir vai ouvir num ambiente como você tá falando, espero, né? Porque acho que a música já busca essa conexão, né? E é outro tipo de relação musical, assim, né? Como tal. Porque tem tipo... Eu acredito muito nisso, que às vezes tem música pra várias funções. Tem música pra dançar, tem música pra estar na academia, tem música pra estar no fundo do jantar, tem música pro elevador, tem música... E assim, o público e o tipo de cenário que a gente busca esse tipo de música é o apreciador musical. A pessoa que ela vai sentar no sofá dela, ela vai deitar na cama dela, ela vai... Sim. Né? E vai falar, não, eu quero agora ouvir um... Eu quero entrar nesse universo sonoro. Esse é o público que a gente busca, né? Exato. o público que a gente busca, né? Exato. Exato. Obrigado.